Eu sei que eu vou viver pra te amar Com o coração da voz, uma canção de amor Na alegria ou na dor, como for Tu és meu bem querer Uma vez nada mais me entreguei ao Senhor Minha fé me leva a sentir esse amor Uma vez nada mais me entreguei ao Senhor Minha fé me leva a sentir esse amor Pois em Ti encontro paz Pois em Ti encontro paz Minha vida satisfaz Minha vida satisfaz Pois é Teu o meu louvor Pois é Teu o meu louvor Sou feliz e nada mais Uma vez nada mais me entreguei ao Senhor Minha fé me leva a sentir esse amor Uma vez nada mais me entreguei ao Senhor Uma vez nada mais me entreguei ao Senhor Minha fé me leva a sentir esse amor Minha fé me leva a sentir esse amor Minha fé me leva a sentir esse amor